Olha aí o vídeo aula da música Bugio do Velho Duca, o pessoal pediu e eu vou gravar esse vídeo dessa música que é bonita e eu já estou devendo há um tempão. Então está aí o vídeo aula dessa música, que eu vou fazer aqui na versão de Ré maior, Lá 7 e um Sol, Sol maior. Então é Bugio e Ré maior. Vamos direto, aqui no início do vídeo, veja que vai abrir bastante a mão aqui, então o seu polegrado vai ficar no Lá e a terça já cai lá no Si com Ré, tá? Então o polegrado aqui, mas dá para levantar a mão, tá? Então você vê que realmente a música é muito bonita, vale a pena tirar essa música. É um musicão, é uma linda mesma música, tá? Vamos aqui então, a primeira parte do vídeo. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho melhor aqui, ó. A digitação, então como eu já falei, ela vai ser aqui em Ré maior. Vamos fazer a parte do teclado, a primeira parte. Então você observou o pulo que deu aqui, né? Escondendo, né? Aí a oitava, respondendo o Tó sustenido com Lá. Ficando pronta essa parte aqui, já pulamos para diminuir o 1 aqui. Lá, Dó sustenido. Aqui não sai do Lá, no polegar. Repete. Aí o baixo entra em ação, né? Colocação. Então, aqui estaria a primeira parte. Vou tocar de novo lentinho aí, para que você possa entender. E aí? Aí vai vir o quê? Vai vir uma segunda parte, onde entram os violinos, né? A gente tem lá. Notas repetidas aqui no Ré. Você viu que fiz o trinado no Ré. E subi em oitava. E aí a resposta. Sexta, polegar, dá um toquezinho no Ré bemol. De novo. Vem subindo. Dó sustenido. Ou Ré bemol. Mesma frase. Agora a resposta é aqui no Lá. Pastinido, polegar. Lá bemol. Si. Sempre a mesma frase, só muda o local. Resposta aqui no Sol. Mi. Pastinido. Como é que ela ficaria? Vamos executar ela. Vamos lá. Vamos lá. A parte final. Volta ao timbre de acordeon. Volta. A parte mais bonitinha. Ré. Fá sustenido. Ré. Si. Só que é feito como se fosse um trinado. Tem que ter esses trinados, senão ela fica muito simples. De novo o trinado no acorde de Lá. E cai no Sol. Joguei o quinto para não ter confusão de dedo. E repete. De novo. Como é que vai ficar? Olha o sinal. Primeiro teclado. Vamos jogar o quinto para não quebrar aqui. Vamos ver se está certo. Está certo. Lá. Oitava. Oitava. Oitavado. Lá. A sustenido. Mi. E ré. Com o baixo. Então como é que ficou? É a escala saindo da quinta. Ou seja. Lá. Sol. Fá. Faça o trinido. Mi. E ré. Como é que eu vou colocar aqui? Toco lá. Lá no baixo. Lá e sol. Aí que vem. Faça o trinido. Depois de tocar o teclado. Sozinho. Mi sozinho. Ré. Depois fecha o ré no teclado. Como é que vai ficar? Essa parte toda. Vamos abrir aqui. Vamos melhorar aqui o foco. Ah, tem essa chamadinha aqui. Chamadinha aqui, né? Notas repetidas no lá. Quatro, três, dois, quatro, três, dois, zero. E aí, eu acho que então essa aí ficou boa. Pra tirar, dá pra você tirar, né? Existem algumas versões no mi, mas aqui no ré é o que mais o pessoal toca e mais canta. Que fica mais suave. E eu acho que aí já dá pra você tocar, tá? E é isso. Eu acho que ficou um vídeo bacana, né? Repeti essa parte porque pra quem não faz o baixo ainda separado, né? Aí tu toca lá, sol no baixo. Faça o trinido no teclado. Faça o trinido no baixo. Mi no teclado. Mi no baixo e ré. Pra depois tocar o ré aqui. De novo. Baixo. Acho que aí já deu pra você entender. Tirar esse modão aí e tocar. Até a próxima.